Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo quero mostrar pra vocês aí o funcionamento do F300, que é esse joystick aqui que eu comprei no site Banggood, que é um site chinês e pra minha surpresa ele veio com 15 dias depois que eu fiz a compra, muito rápido não sei como que isso aconteceu, nunca fiz a compra do exterior da China que veio tão rápido desse jeito fiquei até surpreso, só que quando eu fui testar ele, eu não consegui conectar eu até fiz um vídeo mostrando que estava com problema com o joystick tá, porque eu não consegui conectar ele via Bluetooth no celular porém, olhando alguns vídeos eu vi que eu estava fazendo errado, não é simplesmente você ligar ele e ativar o Bluetooth ali que ele vai encontrar, tá então, como é que você localiza ele pelo celular depois que você clicar aqui, eu não vou mostrar agora, porque agora ele já pareou e eu não consegui desparear cadê? tá aqui repare que aqui ele está conectado, se eu desligar eu acho que ele vai, deixa eu ver se ele vai dar alguma coisa ali e daí o que aconteceu, eu não consegui, lá ele desconectou agora, eu não consegui desparear ele pra gente fazer o teste aqui, tá mas o que que eu fiz? eu simplesmente liguei, vocês tinham uns vídeos na internet, eu simplesmente liguei aqui você vai ligar, tá, e enquanto ele estiver piscando você segura o X aí no momento que você segurar o X, você clica aqui em procurar tá, você clicou em procurar aqui no celular tá, no Bluetooth aqui tem a opção aqui procurar é, se o celular for uma marca uma marca diferente, aqui no parar agora ele tá, ele tá pra procurar olha lá, procurar procurar é, se for uma marca diferente com certeza é, vai ter essa opção aí também procurar é se for em inglês, search alguma coisa assim tá, então segurando o X daí ele aparece e pra eu descobrir isso eu achava que o joystick tinha vindo com defeito já tava até triste, já já tava até pensando em jogar fora eu até tentei abrir ele eu fui abrir ele aqui é porém não encontrei uma chave que abrisse aqui o que desse certo pra abrir aqui os parafusinhos aqui pra trás pra ver se eu poderia fazer alguma coisa ali dentro ali mas ainda bem que eu não consegui porque as vezes eu poderia ter até estragado porque ele estava funcionando perfeitamente tá e agora a gente vai testar aqui eu resolvi testar ele com o emulador, tá o emulador é o SNES Droid o emulador de Super Nintendo para celular tá pra ver se a gente consegue aqui então é rodar uns jogos aqui bom a primeira na primeira vez que eu rodei ele deu um bugzinho aqui o emulador ele não veio completamente configurado tá os controles aqui o D-Pad e o aqui o analógico ele veio configurado repara que ele tá até mexendo ali já ele vem configurado porém eu tive que entrar ali em settings aqui pra configurar melhor os botões que ele não estava 100% configurado daí eu vim aqui em settings tá vou mostrar pra vocês aqui se vocês tiverem alguma dificuldade justamente com esse emulador vocês podem se orientar aqui pelo vídeo aí eu entrei em configure key configure key gamepad input que é essa opção aqui deixa eu até mostrar aqui pra vocês mais perto aqui essa opção aqui acho que a câmera não vai focar deixa eu ver se eu consigo focar ela manualmente aqui deixa eu ver se eu consigo aqui ó configure que pede essa opção aqui daí aqui é só vocês dão voltar aqui pra ele sair aquela mensagem ali vocês clicam aqui a partir do momento que vocês clicam aqui cada coisinha desse daqui é um botão por exemplo esse que eu criei aqui é o A imagine que você tem o controle do Super Nintendo é o A do Super Nintendo entendeu porque esse é um emulador de Super Nintendo lógico se fosse um do Playstation por exemplo aí seria o Bolinha tá no lugar do A e assim por diante tá pra configurar no emulador de Xbox imagino que seja mais fácil porque ele tá padrão no Xbox e aqui por exemplo aqui você tem o B se você apertar um um botão ali correspondente ao controle B do Super Nintendo vocês vão achar ali daí feito isso eu só configurei os botões o resto ficou tudo configurado deu um probleminha nos botões só ele por exemplo ele não tava pulando tá quando eu quando eu comecei a jogar então como eu acho que é pra já tá configurado porque eu mexi né espero que não tenha alterado alguma coisa aqui quando eu fui mostrar pra vocês aqui então eu vou clicar aqui em load room e coloquei uma room aqui do Mega Man X3 pra gente fazer esse teste aí tá então tá aqui ó vai começar a carregar a room agora eu não sei se eu aqui acho que não vai dar pra eu eu posso gravar a tela do celular ou eu posso deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui senão eu nem vou gravar a tela do celular deixa eu ver se consigo opa focar um pouco deixa eu deixar um só que ele dá de ponta cabeça né cavalo deixa eu ver se eu consigo deixar certo aqui porém eu não sei se melhor eu gravar a tela deixa eu ver se consigo fazer uma gambiarra aqui pra ele ficar um pouco mais perto deixa eu ver aqui pra poder gravar ainda mais fácil editar o vídeo e gravar a tela do celular eita preguiça eita preguiça deixa eu até aumentar um pouco o volume aqui mas beleza eu não vou gravar a tela do celular senão vou ter que vou ter que editar ele daí vai demorar mais tempo e eu quero postar esse vídeo rápido então vai deixar assim mesmo então vou apertar aqui o start opa agora não ficou aparecendo aqui ó deixa eu dar um só pegar um pouco aqui acho que por causa do zoom ele não tá pegando a minha mão agora rapazinho do céu tá, tá bom só pra preciso ser perfeito também só pra mostrar pra vocês aqui o teste beleza aí ó como vocês podem ver aqui ó conforme eu mexo aqui ele eu acho que ele dá tipo um lag mas é eu acho que nem atrapalha viu eu não sei se em jogos de luta chega a atrapalhar mas eu acho que é quando você aperta o botão ele dá um leve lagzinho esse daqui acho que não tem como cortar essa apresentação aqui eu acho poderia também colocar usar com suporte ele veio com suporte tá quando eu comprei ele veio com esse suporte que você encaixa aqui debaixo do joystick e eu acho que esse volume acho que vai acabar encobrindo a minha voz deixa eu baixar um pouquinho aí só pra ter certeza que não vai encobrir a minha voz e aí ele é ajustável aqui ó com o tamanho do celular acho que imagino que o celular aí com tela de 5 polegadas acho que ele vai pegar certinho aí você encaixa aqui tá encaixa ali no celular pra você jogar bom eu não coloquei aqui porque não é o caso tá mas é só pra mostrar pra vocês mesmo engraçado que pra mim o celular tá de ponta cabeça tem que olhar na tela que eu tô gravando aqui tem que olhar na tela do computador justamente a telinha pequena porque se eu olhar pra tela do celular ele tá de ponta cabeça pra mim ué parece que o B deixa eu ver o B não tá pulando pessoal não tá funcionando o B agora não sei porque deixa eu ver aqui o A tá funcionando certinho deixa eu ver aqui start beleza tá funcionando não sei porque ele não tá funcionando o B então vou ter que entrar lá em vou ter que entrar lá em naquela opção lá que eu mostrei pra vocês então deixa eu interromper aqui deixa eu ver aqui de novo tá então vamos lá novamente vamos colocar aqui tá aí eu vou em settings eu sei que vai tá bem difícil pra vocês ver bom acho que eu vou deixa eu ver aqui acho que eu vou gravar a tela que daí fica mais fácil nem que eu tenho que editar depois beleza então a gente vai em settings aí deixa eu vou ver aqui configura o clickpatch ele não dá voltar aqui então o B meu não tá funcionando daí eu vou aqui vou clicar nele e agora como ele tá selecionado eu vou clicar o B do meu do meu na verdade não é o B na verdade é o B correspondente ao controle do Super Nintendo aí acho que agora ele mapeou vamos ver agora vamos ver vamos ver load room vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos ver se funciona agora deixa eu ver se está gravando gravando e o vídeo está ficando vamos lá 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 interessante que ele não tem aquela luzinha de acender o analógico ele já é direto já não precisa você ficar apertando ali para ver se vai a beleza agora funcionou repara que agora funcionou o pulo tá de boa agora em bom aqui acho que agora até porque o gameplay também não é o nosso foco principal eu já posso e se encerrar o vídeo por aqui porque foi justamente para mostrar para vocês aqui é o funcionamento do joystick tá é isso aí pessoal é vamos ficando por aqui como vocês podem ver tá tudo certo então é acompanha aí os próximos gameplays aí do canal tá espero que você tenha gostado se estiver aqui pela primeira vez se inscreva no canal tá vocês vão gostar aí dos próximos vídeos então vamos ficando por aqui e até o próximo deixa eu interromper aqui agora a gravação a beleza agora vou interromper aqui até mais